Salve, seus maravilindos! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo aqui, possivelmente, pode só ser que seja o último vídeo de Nanates, pelo menos o último banner aqui na minha conta, nessa conta que vocês estão vendo. Talvez mais pra frente aí, cara, eu me anime criando aí uma nova conta, onde a gente começa a jogar ali do zero, sem gastar nenhum real. Talvez isso aconteça, talvez não. Então, acontece, gente, que eu tô recentemente, depois que eu fiquei doente, acabei me desgostando mais ainda do Nanates, fiquei sem conseguir ficar jogando direito o jogo. Só tava jogando o jogo, fazendo o mínimo, fazendo só as tarefas diárias, e isso acabou me deixando um pouco relaxado. Então, eu vou fazer aqui agora as invocações, tentar pegar aqui o escanô. Eu espero que você goste aí do vídeo, cara, espero que você goste ainda do canal. Vou trazer no futuro mais jogos aqui diferentes, tem um jogo que eu tô de olho querendo trazer, mas acredito que talvez o Nanates aqui seja pelo menos aí um dos últimos vídeos aqui no canal, cara. Fico triste com isso, né? Espero que vocês continuem jogando, a empresa ela merece, né? Eu acredito que a Netman, que a gente costuma falar, tá de parabéns ainda com o jogo, cara. Ela colocou o diamante, né? De uma forma free to play, onde todo mundo consegue a moeda do jogo, onde você consegue comprar tudo. Então, parabéns. Eu espero que esse jogo continue assim por muito tempo. Eu espero que vocês se divirtam com ele, beleza? Vamos lá fazer aqui o sorteio, tentando pegar aqui o escanô. Depois que se eu conseguir pegar o escanô ou não, eu vou explicar que essa conta aqui, eu vou mostrar tudo dela. Eu vou estar fazendo o rifão dela, que vai estar sendo o sorteio agora, nesse domingo. E quem quiser participar desse rifão, eu vou falar como é que funciona. Mas eu gastei mais de R$2.000 na minha conta e por isso eu estou rifando ela. Com R$5,00 você vai poder ganhar essa conta e até mesmo sem você precisar gastar o seu dinheiro. Se você for pelo PicPay, que você colocar o meu código que está na descrição do vídeo, você vai receber R$10,00. Então, vamos lá. Estou no banner certo, é esse banner aqui, né? Porque a última vez que eu fui fazer invocação de banner, eu invoquei no banner errado brincando de Barbie. Mas é esse mesmo, né? Eu quero muito pegar o escanô. Se eu pegar ele, vocês ainda vão ver outros vídeos aqui dele, beleza? Vai ver ainda vídeo de eu pano ele, colocando ele no level máximo. Vai ver vídeo de eu jogando ele no PVP, até o momento que eu rifar a conta aqui vai ser no domingo. Então, possivelmente, você ainda veja vídeo aqui no canal até lá. Tomara que eu pegue ele, né? Vamos ver. É 430 diamantes. Vai ser mais ou menos 3 invocações, né? Vamos ver, papai. Venha, tomara que ele apareça e a gente pegue ele aparecendo. Nosso amigo Marlon, cara, ele fez 900 invocações e não pegou. Será eu que 400 vou pegar? Ó, primeiro foi hippie, recebi a galinha pulando pelo meio dos peitos. Beleza. Cara, eu quero tanto pegar ele, velho. Boa sorte, papai. Valeu, ala. 900 e não pegou, cara. Eu tô com metade. Vamos lá. Cara, eu sou tão viciado no bando, eu quero tão pegar, que é bem possível que se eu não conseguir que eu gaste aqui ainda pra tentar pegar ele, tá ligado? Não vai ser legal, mas vamos ver. Tomara que eu pegue com que eu tenha. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, papai. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Venha, venha, venha. Hippie. 60 nada. É, meu parceiro. Mais 30. Vamos lá, papai. Bora, escanouro. Aparece, escanouro. Aparece. Ô, pisca. É hippie. Caraca. Nossa senhora. Aqui já deu ruim, eu vou pular. Já sei que deu ruim. Nossa senhora. Ô, Michael. Ô, Michael. Vira demônio. Vira demônio, Meliodas. Vira demônio, meu filho. Vamos ver. Caraca. Veio um Galand. Ah, eu queria o Galand. Olha, beleza, veio um. Como é que sabe que veio um Galand? O Broly falou que veio um Galand. É, veio um R mesmo aí. Um SSR, melhor dizendo, né? Será que é um Galand? Caramba. Já se o cara acertou? Como é que o cara chegou um Galand? Que macumba é essa? Vai, caralho. Ô, Samuel. Valeu, papai. Libera o parreco. O que é isso, rapaz? Vamos ver. Vamos lá. Vai, caralho. Galand, velho. O cara acertou, velho. Pegou o Galand, cara. Que macumba é essa, velho? Olha, velho. Sério, velho. O Broly falou. Veio um Galand bem antes, cara, de eu pegar o Galand. Olha isso, cara. Galand vermelho, caraca. Veio do futuro, cara. Esse Galand é bom? Aí, eu recebi a Galinha pulando. Rapaz. Nossa. Será que não vai rolar esse canoa, velho? Rapaz. Bom para deixar morfando. Caramba, velho. Agora, eu vou pegar o Galand. Deixa eu ver. Vistando. Vistando. Será? Recebi a Galinha pulando. É, agora é garantido, né? Agora é garantido, né? Agora vem um. Bora, esse canoa. Vira demônio, vira demônio, vira demônio. Vem dois, vai. Subiu. Quando dá as estrelas no céu e tem comando no banner, é um garantido. É, não. Aqui eu tô ligado. Aqui agora é um garantido. Aqui, um vem. Um vem. Mas só veio um mesmo. Ia vim dois. Só veio o garantido mesmo. Só veio o garantido. Vamos lá. Será que é ele? É Elizabeth. Agora eu vou falar que é Elizabeth. Aí, se acertar, tomar no meu boga, velho. Aí, não, cara. Fala esse canoa. Escanoa. Poderoso esse canoa. Valeu, Iorias. Eu sou o sorteio da sua conta. Meu nome é Henrique. Pode deixar, pai. Vou botar. Vale lembrar, gente. Quer ganhar essa conta, basta apontar a sua câmera aqui. A PR Code que tá aqui na tela. Com R$5, você ganha um ticket. Beleza, planilha? O link vai tá aí no primeiro link da descrição do vídeo pra você tá aí acompanhando. Valeu? Só é você, na hora que doar lá, você falar que é da conta do Danatsu. R$5, é um ticket. Tamo junto. E vai ser essa conta que vocês estão vendo. Eu vou mostrar ela todinha. Até o final das invocações. Veja, gente. Só pegar o escano. Vem, escano. Vem, escano. Vem, escano. Vem, escano. Caralho, Elizabeth. Caraca, velho. O cara acertou de novo, velho. Que viagem é essa, maluca? Não é possível, cara. Você deve saber de alguma coisa, velho. Caraca, velho. Que viagem é essa, velho? Rapaz. Como o cara acerta, eu sei lá, cara. Veio, veio agora. Fala agora o que é, parceiro. Fala agora o que é o escano, meu pai. Bora. É o escano? É o escano? É o escano? É o escano? Birei que tem catabamba. Ele era dizendo que veio dois. Escanou? Ó, tá um falando que é o escano, ou tá falando que é line? É o escano, pai. Tem muita gente falando escano. É o escano, pai. Não é possível. É line o que, cara? Escanou, escano, escano, escano. Nada, erraram todo mundo. Olha quem foi. Que merda, velho. Ai, Jesus. Gente. Rapaz. Virou demônio. Que foi, meu pai? Demônio. E agora, meu pai? É a delícia. Demônio é garantido 1. Parece escano. Caraca. Olha o demônio. Agora escano. Agora escano. Agora escano, meu pai. Agora escano. Agora escano. Pro sorteio da conta do Nanatsu. Meu nome é Wander. Ô, seu lindo. Valeu, pai. Já já eu coloco aí. Tamo junto. Seu sorteio vai ser nesse domingo, viu? Obrigado. Vem, escano. Vem. Vem. Ah. Falou. Tamo junto. Pô. Caramba, velho. Olha ele veio. E sobrou um diamante, meu pai. Gente, a gente vai upar ele agora. Vai maximizar ele. Vai fazer o time vermelho pra ele. Jogar o PVP com ele. Beleza? Então, olha. A conta. Que tá sendo sorteio. É essa conta. Todos os personagens da conta. Vai estar o R. Até o Galand que eu peguei agora. O Scano. Eu garanto. Entregar a conta com todos os personagens. O R. Beleza? Todos os personagens tá quase full, totalmente despertado. Alguns tá 6 estrelas. Uns tá 5, outros tá 4. Não tem nenhum abaixo de despertado ou 4 estrelas. A conta. No armazém dela. Vou mostrar tudo o que tem. Tem bastante cálice. Tem bastante cálice 5 estrelas também aqui pra você fazer 6 estrelas. Cálice não é o problema da conta. Você não se preocupe que vai ter como despertar todos os personagens pra 6 estrelas. A conta tem tudo isso. Eu tenho 100 pingentes SSR na conta. 100. Eu tenho quase 1.000 bigorna. Na verdade, vai passar de 1.000 porque eu ainda não comprei o do PVP. E eu ainda não peguei o da Legião. Então, pode contar que tem mais de 1.000 bigorna na conta, né? Tem 100 martelinho. Tem 39 joias de pedra de despertar 6 e 5 estrelas. Tem pedra também de despertar 4 estrelas. Então, isso aqui é o que tem. Cozinha, cara. Tem bastante coisa pra upar a amizade do seu personagem aqui. Aqui no uso tem 11 tickets SSR. 11. 11. 1 ticket SSR parte 2. Beleza? Esses estão todos os itens que tem na conta. Tem outros tickets também. Desde o bilhete. Salve, Duke. Até o outro bilhete aqui. É tudo isso aí que tem na conta, né? Aqui na parte do variado também. Essas coisas aqui que tem na conta. Vou mostrar pra vocês. Vocês aqui no equipamento. Tem bastante equipamento. Tá quase os 8 full equipamentos. Se eu não me engano, tem 6,5, né? Falta só 1,5 pra você completar todos os outros full SSR 5 estrelas. Mas tem muito equipamento já full SSR 5 estrelas. E tem muita bigorna pra você colocar. Então, essa é a conta aí. Se você quiser participar do sorteio da rifa dessa conta, basta você apontar a sua câmera aqui pra doação, né? Com 5 reais você ganha um ticket. Você olha na descrição do vídeo e vai ter aí o link da rifa dessa conta, beleza? Ou quem tá na live digita exclamação rifão e vai lá e vai ver o número aí da pessoa. Eu vou tá colocando agora, valeu? Então, um beijo na teta. Tamo junto. E valeu. E vamos upar agora aqui ele. Agora que a gente vai maximizar ele, gente. E valeu. E valeu. E valeu. E valeu. E valeu.